Mas vamos fazer um som do Lenine Cantor e compositor pernambucano Bem legal, que a gente gosta bastante E é uma canção bem romântica Que se chama É o que me interessa E como a gente sabe, nessa semana de dia dos namorados O amor é uma coisa bem egoísta Quando a gente está apaixonado É só o que interessa Então a letra do Lenine vem a calhar Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sombra do passado A sombra ou a paisagem Quem vai virar um jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar cercado Só de quem me interessa Às vezes é um instante E a tarde faz silêncio O vento sopra a meu favor Às vezes eu pressinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Me traz o seu sossego Atrás do meu relógio Acalma a minha pressa Me dá sua palavra Sussurro em meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento Causa o pensamento A paz na saudão A órbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento O caos do pensamento A paz na solidão A órbita do tempo A pausa do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito O que me interessa Só o que me interessa Obrigado.